Um jogador que tem sido muito elogiado pelo técnico Lisca e tem realmente demonstrado um bom futebol nas últimas partidas, mas ainda está longe da melhor condição física, é o volante Rômulo. É um jogador que tem sido muito importante, tem sido extremamente profissional, tem se mantido no peso, tem tentado melhorar a sua condição para atuar. Rômulo passou por problemas físicos sérios, ficou muito tempo sem atuar, veio para o Flamengo, jogou pouco, foi para o Grêmio, jogou pouco, na China acabou jogando um pouco mais, mas veio numa condição de um contrato, inclusive, de risco para atuar no Vasco da Gama. Ele tem feito um trabalho à parte com a preparação física e também com a área de fisioterapia. Ele passa por um trabalho diário de prevenção na fisioterapia, na preparação física, há dados atualizados de Rômulo para saber qual é a condição dele, até para saber se ele deve parar ou deve continuar. Não se deve achar que o Rômulo vai ter uma grande sequência, pelo menos por enquanto, mas em breve ele vai poder jogar com continuidade. Mas essa batida aí de jogo sábado com vitória na chuva, jogo terça-feira, agora jogo sexta-feira em Belém, depois tem jogo com Londrina na semana que vem, é muito jogo em cima de jogo. Ele ainda não está 100%. E olha, eu hoje tive uma informação muito interessante que prova como a ciência é tão fundamental e tem ajudado demais os jogadores de futebol profissional. É só o jogador ter um pouquinho mais de consciência. O Rômulo, quando chegou aqui, teve detectado, pelo tempo parado, pela inatividade, pela falta de ritmo, quase 30% de déficit de respiração. Sim, não conseguia jogar os 90 minutos porque tem um déficit pulmonar, tem um déficit de recuperação da parte aeróbica. Então há um aparelhinho que você vai ver aí, que a gente vai botar na tela, chamado Chiado Power Brief, que é exatamente um trabalho que você faz através desse aparelho, duas vezes. O jogador tem em casa, é um aparelho que custa 300, 400 reais, todos os jogadores do Vasco agora têm esse aparelho. Claro que dependendo dos protocolos, daquilo que for passado pelo departamento médico, pela fisioterapia, pela preparação física, o jogador faz duas vezes por dia. Faz em casa e antes do treino. É um trabalho que você consegue melhorar o seu volume de inspiração. A gente vai botar aí na tela um exemplo, porque um jogador que também sofreu muito com isso foi o Ricardo Graça, porque isso também pode ser atenuante por conta da Covid. Vocês devem se lembrar, a gente fala isso aqui desde o ano passado. Ricardo Graça foi dos atletas do Vasco aquele que sem dúvida mais sofreu com a Covid. Ele não ficou o período de quarentena de 14 dias, teve que ficar mais, perdeu muita massa muscular, a condição física dele piorou demais. E o Ricardo Graça tem esse aparelho, faz também esse tipo de atividade. Você vai ver aí o Ricardo Graça fazendo essa atividade de inspiração, de puxar o ar para tentar melhorar a sua condição. Pode botar na tela aí, por favor, esse trabalho que ele faz lá no Vasco, para a gente poder trazer para o público. Para puxar o ar com força. Vai, vem forte. Força. Puxa com força. Bem forte. Isso. Senta a direita, senta a direita. Puxa com força. Para puxar o ar com força. Vai, vem forte. Força. Puxa com força. Bem forte. Senta a direita, senta a direita. E isso tem ajudado demais alguns atletas. São poucos os que usam hoje, tá gente? Mais esses que tiveram problemas de sequelas pela Covid. E no caso do Romulo, por conta da inatividade durante muito tempo. É claro que isso traz uma piora biológica. Você perde muito da sua condição. Alguns condição muscular, outros condição pulmonar. Enfim. Então, esse aparelho, ele dá uma compensada. O Vasco investe nisso. Cada jogador tem. É quase que uma obrigação os atletas terem. É aquela questão do pós, que a gente já chegou a dizer isso aqui na semana passada. A cobrança da comissão técnica para que os atletas possam se cuidar também fora do clube. Ter um aparelho de recuperação, ter esse tipo de aparelho para melhorar a condição respiratória. Enfim, tem trazido ótimos resultados. E a gente fala com o Romulo, que tem sido um jogador importante. Está invicto. Seis partidas, cinco vitórias, um empate. É um jogador de muita experiência no Vasco. E ele fala sobre essa sua passagem, principalmente com a ajuda dos mais jovens. Jogando ao lado dos jovens, essa mescla. O que isso tem trazido de benefícios para o futebol dele? Fala, Romulo. Cara, eu fico feliz. Mas eu acho que está sendo uma ajuda mútua. Eles também estão me ajudando muito nos treinamentos, nos jogos. Sempre procuro me orientar. Eu sempre procuro estar passando um pouco da minha experiência. Até para os meninos que vêm jogando ali próximo a mim. E eu acho que essa ajuda mútua de todos vai nos fortalecer ainda mais. E com fé em Deus vamos mais na frente estar comemorando grandes coisas. E alguém que tem sido muito importante para o Romulo? O técnico Lisca. E Romulo fala do relacionamento dele, da importância dele para o trabalho do próprio Romulo e do elenco do Vasco. Um cara inteligente. Um cara que ajuda bastante os jogadores. Procura fazer com que ele cresça ainda mais dentro de campo. E eu acho que nossa equipe tem muito mais a evoluir. Com fé em Deus vamos estar evoluindo aí a cada jogo. E aí E aí E aí